Bum, bum, yeah Bum, bum, yeah Sinto o bater deste meu coração Bum, bum, yeah Bum, bum, yeah Este é o ritmo do amor Pelas ruas da cidade Sinto o beat da saudade E o mundo balança com toda a paixão Aquele corpo de sereia Deu a costa e merece E uma navegante que busca perdão Vem ter comigo e balança E vai ao fim esta dança Não para o corpo contigo Agora até o infinito É só pegar na cintura Não largar-se ao seguro Cantem todos comigo O nosso defrão Bum, bum, yeah Bum, bum, yeah Sinto o bater deste meu coração Bum, bum, yeah Bum, bum, yeah Este é o ritmo do amor Bum, bum, yeah Bum, bum, yeah Sinto o bater deste meu coração Bum, bum, yeah Bum, bum, yeah Este é o ritmo do amor De Portugal para todo o mundo Um sentimento tão profundo Não vão mais parar este meu coração Vem ter comigo e balança E vai ao fim esta dança Não para o corpo contigo Agora até o infinito É só pegar na cintura Não largar-se ao seguro Cantem todos comigo O nosso retrobote Bum, 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 yeah Bum, bum, yeah Bum, bum, yeah Sinto o bater deste meu coração Bum, bum, yeah Bum, bum, yeah Este é o ritmo do amor Bum, 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 yeah Este é o ritmo do amor Bum, bum, yeah Bum, bum, yeah Sinto o bater deste meu coração Se esforço comigo Bum, bum, yeah Bum, bum, yeah Este é o ritmo do amor Bum, 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 yeah Sinto o bater deste meu coração Bum, bum, yeah Bum, bum, yeah Este é o ritmo do amor Bum, bum, yeah Bum, bum, yeah Sinto o bater deste meu coração Bum, bum, yeah Bum, bum, yeah Este é o ritmo do amor Bum, bum, yeah Obrigado.